Olá, aluno! Bem-vindo à disciplina Probabilidade Estatística. Meu nome é Elvira Padolovati, sou professora desta disciplina. Em 1993, concluí o bacharelado em Matemática Aplicada e Computacional e, em 1997, o mestrado em Informática, ambos pela UFES. Em 2009, concluí o curso de Licenciatura Plena em Matemática como forma de agregar valor à minha formação acadêmica. Atuo como professora do IFES desde 2009 e da FAESA desde 1998. Participo também do Grupo de Informática na Educação do IFES-Serra. Já fui professora substituta na UFES, doutora de instância no IFES e professora na FAVI. Esta disciplina se concentra no estudo dos princípios de estatística e cálculo de probabilidade, que são importantes em diversas situações reais. Enfatizaremos a forma de apresentação de resultados, bem como sua interpretação, que servirá de base para avaliação das situações problema. Abordaremos a descrição e o resumo de dados, a probabilidade de algumas distribuições discretas, algumas distribuições de probabilidade contínua, contemplando sempre exemplos práticos. Esperamos que ao final desta disciplina você seja capaz de executar análise de dados e interpretar resultados experimentais, compreender, quantificar e modelar os tipos de variações ou fenômenos aleatórios que encontramos com frequência, aplicar os conhecimentos de probabilidade estatística na modelagem e resolução de problemas reais. Estimar comportamento de variáveis de forma auxiliar na construção de cenários que permitam decisões. Desenvolver o raciocínio lógico, a intuição, o senso crítico e a criatividade. Definir e realizar mostragens de forma a obter dados para decisão. Interpretar adequadamente resultados estatísticos. Para que estes objetivos sejam alcançados, conduziremos a disciplina, incentivando a resolução de exercícios e a participação de todos nos fóruns. Quanto à avaliação, os 100 pontos estão distribuídos assim. Quarenta pontos referentes a atividades no ambiente. Trinta pontos para a primeira avaliação presencial e trinta pontos para a segunda avaliação presencial. Para aprovação, o aluno precisa ter um aproveitamento de no mínimo 60%. O material necessário para o desenvolvimento das atividades propostas é variado e apresenta-se em forma de vídeos, livros e apostilas. Um curso de probabilidade estatística requer um tempo diário de estudo e dedicação. Por isso, é muito importante que você faça todas as atividades propostas. Fique atento! Cada semana inicia com uma agenda, que deverá ser verificada para que você se programe adequadamente. Bom, fazendo um pouquinho todo dia, você evita acúmulos e sobrecarga. No meio das dificuldades da vida, é que encontramos as oportunidades de crescimento pessoal e profissional. Então, nem pense em desistir quando as coisas ficarem difíceis. Repita para você, se eu quero, eu posso. A partir de agora, mãos à obra. Não deixe que o cansaço, o desânimo ou qualquer dificuldade te impeçam de continuar. Você logo perceberá que o sucesso neste curso será consequência do seu esforço. Sucesso em sua caminhada!